O deputado no primeiro mandato não tem verba, no primeiro ano de mandato. Eu só consegui essa verba e indiquei mais de 5 milhões para a saúde e para o Estado porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da Previdência. Então todos os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência tiveram alguma verba que poderiam tirar de alguns ministérios para poder mandar para alguma cidade. Obrigado.